Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Neste vídeo, trarei a resposta, um comunicado público do investidor Barsi relativamente à questão, relativo à questão da investigação pela CVM, tá certo? Antes de adentrar no conteúdo do artigo, que eu deixarei o link na descrição do vídeo, eu trarei algumas empresas das quais ele é sócio. Ele é um dos maiores investidores na Bolsa de Valores, gente, certo? Dentre elas, eu trarei a Unipar, a Eternite e a Paranapanema. Um que está ruim, que é a Paranapanema, só dando prejuízo. A Eternite, que estava em prejuízo depois que fez o Turner Road, voltou a lucrar. E a Unipar, que está dando lucros. É bastante lucrativo, tá certo? Vamos lá. A Unipar, ela atua no setor de soda, cloro e derivados, podendo participar como sócio e acionista de outras sociedades, direto ou indiretamente, inclusive por meio de fundos de investimentos. E a classificação setorial, materiais básicos, químicos, químicos diversos, tá gente? Aqui, ó, Luiz Barsi Filho, ó. Ele é um dos maiores acionistas da empresa. Ele tem 13,92% da ON, 23,43% da PN, total 20,11%. Então, ele é um dos maiores investidores na Bolsa de Valores Brasileira. Vamos a Eternite? Eternite, atividade principal, industrialização e comercialização de produtos de fibra ou cimento. Cimento, concreto, gesso, produtos de matéria plástica, bem como outros materiais de construção e respectivos acessórios. Classificação setorial, bens industriais, construção, engenharia e produtos para construção. Ó o Luiz Barsi aqui, gente, ó. Ele tem 5% das OIMs. Esse é o percentual total, 5%. Vamos a Paranapanema. Metalurgia do cobre e suas ligas, atividade principal. Classificação setorial, materiais básicos, siderurgia e metalurgia, artefatos de cobre. Vamos a participação do Luiz Barsi, né? Vamos lá. Ele tem 5,33% da Paranapanema. Da ON. Certo, gente? Ela só tem ON, tá? Então, exemplos da participação do senhor Luiz Barsi e empresas. Pra você. Um dos maiores investidores da Bolsa. Vamos à resposta dele. A investigação da CVM. Comunicado, né? Deixarei o link do artigo na descrição do vídeo. Pra você. Vamos lá. A fonte é de Capital Advisor. CVM Luiz Barsi nega insider trade na Unipar. O maior investidor da Bolsa Brasileira afirma que não utilizou informação privilegiada em negociações da Unipar. Artigo de André Fogaça. O mega investidor do Luiz Barsi Filho está sendo investigado pela Comissão de Valores Imobiliários, CVM, em processo administrativo que apura o uso de informação privilegiada sobre a Unipar Carbocloro. O caso envolvendo o maior investidor individual da Bolsa de Valores Brasileira investiga possível insider trade em negociações realizadas antes do fato relevante da empresa divulgada em 2 de junho de 2021. Na CVM, a apuração ocorre pelo processo administrativo sancionado o número tal. Vou escrever o número pra não ficar chato pra você, tá? Eu deixarei também esse número na descrição do vídeo, tá gente? Que foi aberto em junho deste ano. Barsi, que atualmente possui patrimônio de 4 bilhões de reais, divulgou uma nota de esclarecimentos, reforçando sua plena convicção que nada de errado foi praticado. O esclarecimento foi publicado no último domingo 16 após o processo de tornar público em nota do colunista Lauro Jardim de O Globo. Possível insider trading. Atualmente, o bilionário Luiz Barsi integra o Conselho de Administração da Unipar e detém 19% de participação do capital social da empresa. Por ocupar essa posição, o deputado acompanha e a CVM investiga se o mega investidor teria utilizado informações privilegiadas ao adquirir ações antes da data do fato relevante de junho de 2021. Barsi explicou em nota que as negociações ocorreram dentro da legalidade, pois teriam sido realizadas fora do período de silêncio, forma estabelecida pelas regras da autarquia. O fato relevante, publicado em 2 de junho de 2021 pela Unipar, confirmava que havia sido assinado um acordo de confidencialidade e outras avanças com a Compass Minerals. O acordo teria o intuito de analisar informações necessárias para a possível operação entre as empresas. O documento foi divulgado ao mercado financeiro depois do portal Valor Econômico informar que a Unipar estaria perto de comprar uma fábrica de clorossota da Compass, por 300 milhões de reais. Vale lembrar que insider trading se caracteriza pela negociação de valores imobiliários a partir de informações relevantes que não são de conhecimento público, com o objetivo de oferir lucro. Além de ser uma infração no mercado de capitais, que é regulado pela CVM, a prática também é considerada crime financeiro. Esclarecimentos de Luiz Barsi Filho A nota com os esclarecimentos do MEGA Investidor foi amplamente divulgada à imprensa ainda no final de semana, deixando claro que Luiz Barsi está à disposição do órgão regulador. Abre aspas, estamos cientes de que nenhuma operação foi realizada sem o devido respeito às normas da CVM, fecha aspas. Reforçou a filha do bilionário Luiz Barsi ao reproduzir a nota. Leia na íntegra a nota de esclarecimento de Luiz Barsi, filho, sobre o processo da CVM. A seguir. Com surpresa, hoje tomei conhecimento da nota veiculada pelo jornalista Lauro Jardim, sobre investigação em curso na Comissão de Valores Imobiliários, a respeito do uso de informação privilegiada da Unipar. Sou acionista cativo da companhia há mais de 10 anos, além de atuar como conselheiro de administração. Como todos publicamente sabem, minha carteira é formada por décadas de investimento em Bolsa de Valores, sempre com viés de compra para proporcionar uma renda financeira através dos dividendos. Em outras palavras, não tenho ativos de curto prazo, muito menos com o propósito direto de me beneficiar da rápida valoração de qualquer ativo. Já que raramente vendo minhas posições. O fato descrito pelo jornalista Lauro Jardim, que não me procurou para maiores esclarecimentos antes, se trata de um procedimento de apuração, do qual tenho plena convicção que nada de errado foi praticado. Dito isto, digo isto, pois as operações questionadas ocorreram fora do período de silêncio, portanto lícitas, como previsto pela resolução da CVM nº 44-21. Se tratam de valores extremamente imateriais perante minha posição e perante volume médio diário negociado. Três, foram operações exclusivamente de compra, como sempre preconizei, portanto sem evidência de qualquer venda ou lucro oferido. Como disse, não tenho a carteira especulativa e nem me respalda em qualquer informação para aquisição ou venda dos meus ativos. Falendo-me sempre dos meus princípios que me guiam desde o início da minha vida como investidor. Estou e sempre estive à disposição das autoridades, cujo procedimento corre na esfera administrativa. E ainda está em fase inicial. Atenciosamente, Luiz Barsi e Filho. O processo na CVM. Atualmente, o processo administrativo está em fase inicial, corre na gerência de controle de processos sancionadores de ECP da CVM. Corre ou tramita. Melhor, né gente? De acordo com a consulta no site da CVM, o Luiz Barsi foi notificado sobre o processo sancionador no período entre os 16 a 20 de outubro. O próximo passo, pelas regras do órgão, o investidor deve apresentar sua defesa em 30 dias após a citação, podendo haver alguma prorrogação desse prazo. Em seguida, um dos diretores da CVM deverá ser escolhido como relator do processo na autarquia. A partir disso, a qualquer momento do processo poderá ser apresentada uma proposta de termo de compromisso. Se aceito, não há admissão de culpa e o processo administrativo é extinto. No caso de ir a julgamento, o investidor pode ser absolvido ou se condenado às penalidades, incluindo advertência, inabilitação ou multa. As multas, em caso de side trading, podem ser equivalentes a até 3 vezes o lucro obtido ou perda evitada com um ato ilegal. Aí, pessoal, a informação interessante para você, né? Relativa à bolsa de valores. Eu espero que você tenha um imenso sucesso em seus investimentos. Lembre-se sempre de administrar o risco, tá, gente? Não colocar todo o seu capital em só um tipo de ativo. E dentro desse tipo de ativo, não só ativo específico, tá? E eu desejo a verdadeira felicidade para você. Que ela esteja em sua vida. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Um abração.